Sobre o interesse por ministérios, o presidente Lula disse hoje que a ministra da Saúde, Nízia Trindade, vai ficar no cargo até quando ele quiser. A pasta vem sendo cobiçada por integrantes do chamado Centrão, por ter um dos maiores orçamentos do governo. A declaração ocorreu no encerramento da 17ª Conferência Nacional da Saúde em Brasília. A semana passada, eu liguei para a Nízia. Eu tinha visto uma nota, uma pequena nota no jornal, de que tinha alguém reivindicando o Ministério da Saúde. Eu fiz questão de ligar para a Nízia porque eu ia viajar para fora do Brasil. Eu disse, Nízia, vá dormir e acorde tranquilo, porque o Ministério da Saúde é do Lula. Lula foi escolhido por mim e ficará até quando eu quiser. Yuri Pitta, agora sim, do meu ladinho aqui, Yuri. Yuri, Centrão estaria cobiçando o Ministério da Saúde. Agora, com essa pressão, até quando o Lula vai querer Nízia Trindade no cargo? Até quando puder, no fim das contas, né, Carol? Até quando for possível, dentro das composições políticas que o governo precisa fazer no Congresso Nacional, para manter essa pasta preservada desse interesse dos partidos, em especial o PP Progressistas, que é do presidente da Câmara, Arthur Lira, do ex-ministro Ciro Nogueira, entre outros. E por quê? Porque é uma pasta que o partido já controlou durante o governo Michel Temer, com o ex-líder do governo Ricardo Barros. E é uma pasta que tem não só um orçamento muito grande, mas ela é muito capilarizada. Vale lembrar que já houve uma tentativa do governo de reduzir esta influência política e esta capilaridade, ao tentar extinguir a Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA, que sempre, historicamente, também foi um órgão disputado por políticos. Antigamente era do MDB, que tinha uma ascensão bastante forte. E o governo tentou extinguir por MP e naquela MP de reorganização do ministerial, ficou facultativo, não deixou de ser obrigatório. Então, há ainda uma pressão muito forte dos políticos, porque é uma das áreas que mais tem emendas obrigatórias para serem pagas. Mesmo aquelas emendas que têm algum grau de discricionariedade, ou seja, que podem ou não ser liberadas, ou que são liberadas conforme decisão do Executivo, metade desses valores acaba indo para a saúde. Então, acaba sendo muito cobiçada por esse tipo de motivo. E vale a gente lembrar um aspecto muito simbólico também, né, Carol? Nós dois e todos os jornalistas aqui da CNN e nosso público todo se acostumou a ver Nízia Trindade ao longo dos anos da pandemia. Logo que a gente entrou no ar, Nízia Trindade, como presidente da Fiocruz, foi importantíssima para viabilizar um dos acordos de produção de vacinas aqui no Brasil, aquela primeira geração de vacinas da AstraZeneca, e tem um respaldo científico muito forte. Então, num primeiro momento, o objetivo que tem o governo, e toda vez que o Lula fala isso, é justamente para marcar. que não só é uma cobiça política dos partidos maior do que ele está disposto a ceder, e que enquanto ele tiver forças, vai garantir Nízia Trindade no cargo. Obrigada, Euripita. Até já.